Emoção ao rever a família depois de mais de uma semana resgatando vítimas e contando com a sorte de quem sabe encontrar um sobrevivente. Ter sido escolhido por estar lá naquele momento, ajudando as pessoas, dando um conforto, um mimo de conforto, para a pessoa dar um enterro digno a seu ente querido, isso não tem preço. Muita abnegação, muito treinamento, mas tudo valeu a pena, pode ter certeza. Foram dias de muita dificuldade, mas também de muita força no trabalho em meio à lama do desastre de Brumadinho, em Minas Gerais. Um ambiente difícil, locomoção, locomoção de 10 metros de lama, parecia que a gente estava rastejando 100 metros. Então o cansaço era grande, era exaustivo, mas a gente canalizava isso sim com a empatia. Então a gente via aqueles familiares lá na porta do posto de comando chorando, querendo ter uma resposta. Então esse cansaço a gente abstraía e direcionava isso para a dor que aqueles familiares estavam sentindo. As seis cadelas, com idades entre 3 e 5 anos, entendem o resgate como uma grande brincadeira. Cada uma pode fazer o trabalho de identificação de vítimas, por exemplo, onde se gastariam entre 20 e 30 bombeiros numa área de 30 mil metros quadrados, dependendo das condições do terreno. Todos os dias, depois das buscas, os animais passavam por avaliação veterinária, que tomavam remédios e tinham uma pelagem limpa para recomeçar tudo de novo no outro dia. Toda a corporação está de volta, os cães também, mas graças a eles o trabalho vai continuar sendo feito lá com pontos que foram marcados pelos cães. Um pela Cristal e outro pela Vênus. Como é que funcionou isso? Eles marcam os pontos agora para as máquinas continuarem os trabalhos? Sim, no caso da Vênus, ela encontrou um corpo e pedaços de vários órgãos também. Esses de fácil acesso, ela marcava, a gente chamava a equipe de intervenção para fazer o recolhimento dos corpos. Ela fez outras áreas, ela fez a marcação, só que difícil acesso. Muita lama, muito barro, que só é possível o resgate desses corpos com o maquinário. Como lá é difícil acesso local, com o tempo eles marcaram o ponto com o GPS, com o decorrer do tempo eles vão acessar e tirar os corpos. Aí a gente vai fazer o acompanhamento, no dia de ontem mesmo, uma área que ela marcou retiraram dois corpos. E nisso ficou várias áreas marcadas lá com possíveis corpos. E ganhei até um presente da família. Queria que o senhor me falasse também, né? O trabalho com a Cristal, eu vejo que ela olha para o senhor o tempo inteiro. Como é que é essa relação? Desde filhote, né? Que a gente vem cuidando dela, levar ela para casa com 45 dias e começamos o treinamento. Então, como acabo alimentando, dando carinho, então ela está sempre buscando a minha atenção. Os bombeiros e cães foram homenageados pelo governador Ronaldo Caiado. Viaturas novas também foram entregues para ajudar no trabalho da corporação. Teve também desfile como parte da homenagem. Mas nada foi maior do que o brilho desses heróis. Teve uma equipe de uma igreja que ajudou a gente lavando algumas fardas para tentar diminuir a sujeira delas. E todas vinham ensacadas e com um bilhetinho agradecendo a presença nossa lá. O que mais foi essa questão da população, o contato conosco lá. Onde a gente ia, a gente era aplaudido, era muito bem recebido. A gente ia no supermercado, eles não queriam que a gente pegasse fila. Passa na frente, bombeiro. Então, a população de Brumadinho acolheu bem a nossa equipe aqui do estado de Goiás. Na hora que precisa, a gente está pronto e cumpre bem ela. Binômio e os heróis, né? Que é o cão, o condutor e o cão.